Estamos aqui no palco minutos antes de começar mais um show da dupla Addison Alana Dupla revelação do sul do Brasil que está conquistando radialistas pelo Brasil afora Com a música Faço Tudo Por Você E hoje em Chavantina, Santa Catarina, nos 50 anos do município Primeiramente eu falo com o Addison, essa dupla paranaense que está em Santa Catarina hoje Numa noite maravilhosa, calorosa, com um público de 10 mil pessoas De uma cidade que tem pouco mais de 4 mil habitantes Ô Gilmar, satisfação, fala aí pra toda a galera que acompanha esse programa A gente também que já é amigo de longa data É um prazer a gente estar fazendo essa festa aqui junto em Chavantina Esperamos fazer com certeza muitas festas aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul Enfim, todo o Brasil junto aí com o pessoal da sua equipe, né E com certeza vamos começar e vamos dar o melhor de nós para fazer um grande show Que Chavantina e toda a região aqui merece, né Que a gente chegue e dê o nosso melhor e cante todos os nossos sucessos aí Graças a Deus, sucesso imenso Primeiro dizer que a gente acompanha você e o seu programa de longa data Então melhor do que estar aqui em Chavantina é estar aqui contigo também A gente que já te acompanha há um tempão E graças a Deus pra onde a gente vem aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná Chega, tá assim cheio de gente, todo mundo cantando a nossa música Faço Tudo Por Você Um prazer imenso, uma alegria imensa É isso aí galera, um prazer imenso estar aqui com vocês, estar aqui com o Gilmar Brasil E a gente está sempre junto aí com essa galera aqui do Sul Que é a nossa região, que é o nosso lugar, que é o povo que gosta da nossa música E tamo junto, hein? É isso aí galera, a gente pode manter contato aí pelo Facebook Só pesquisar Adson e Alana lá, aparece a nossa fanpage Vai ser um prazer tê-los lá curtindo a nossa página E também através do nosso site adsonyalana.com.br Você conhece todas as nossas músicas, nossos clipes, enfim Gilmar, tamo junto e misturado e vamos lá, vamos quebrar tudo Ok, vamos pro show então Mas é que eu sou safado, bandido, tarado Meu amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Vem outro e faz na rua Mas é que eu sou danada Bandido, tarado E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua Bona, bota, 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 bota Transcrição e Legendas Pedro Negri